Música Acontece hoje, nos app cinemas do Morro Bento, a anti-estreia da novela brasileira Vai na Fé, que será exibida hoje nos canais desde a Zapp. E você é o meu convidado a acompanhar esta atividade com pipocas e sem pipocas. Bora! Música A estreia do Vai na Fé, as expectativas para esta nova novela da Coreia? As expectativas, por acaso, são altas. Tem uma atriz na frente, que é a Mel Maia, que é uma atriz muito boa. Nós descobrimos a Mel Maia, se eu não tiver erro, na Avenida Brasil. Foi a primeira novela, uma das primeiras que ela fez, só para não errar aqui. Mas ela fez um personagem incógnico, que foi a Nina. Então, nós estávamos assim. As expectativas são altas, porque ela é uma atriz muito boa. E também, o pouco que eu pude ver da novela, nós vamos ter uma diversidade muito grande. Vamos ter atores em papéis que nunca tivemos antes. Cleiton, o que é que achou da estreia da novela Vai na Fé? Não, por acaso, top, top. Gostei dos personagens, gostei do cenário, gostei dos locais em que foi gravada a novela. Ah, principalmente a menina universitária. Então, sentiu vontade de assistir os outros capítulos da novela? Não, olha, por acaso, senti. Por causa dela, vou assistir. Olha, o Vai na Fé é uma novela bem necessária. O que eu mais gosto no Vai na Fé é, principalmente por ter atores e atrizes negras como papel principal. Eu gosto disso. E o que eu mais gosto é que eu vejo que nesta novela mostra-se que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para novos começos. Por isso, é mesmo o Vai na Fé. Senhora Auríquio, o que é que o público angolano pode esperar do Vai na Fé? Bem, uma novela de personalidade. Uma novela que também reflete a aposta contínua que a Globo tem feito em colocar mais atores negros no ecrã, mas também uma aproximação da Globo em relação a esse mundo religioso que muito nos diz enquanto angolanos. Então, é uma novela de muita crença, de muita resiliência, mas também com boas pitadas de humor à mistura. Diz que veio para acompanhar novos cenários, novas... Eu venho como profissional, em primeiro lugar. Não venho só apenas como um fã de novelas, mas venho como profissional que faz televisão e faz cinema. E é bom ver sempre novos lançamentos, é bom aprender com o início de novela. Imagina, amanhã estou a fazer uma novela, já tenho que aprender com outras novelas, como é que se começa uma novela, como é que se faz um trailer, como é que se desenvolve a história da novela. É importante, aprendemos todos os dias. E isso para mim é aprender. E aí E aí E aí Tchau.